Porque agora, gente, agora é aquele momento que a gente valoriza o agronegócio catarinense. Hora do Agro Hoje, com Oswaldo Sagaz. Bom dia, Sagaz! Olá, bom dia! Para fechar a semana, aquele destaque bacana do nosso agronegócio. E você que tem horta em casa, o que você faz com os resíduos orgânicos que sobram aí do seu almoço ou da sua janta? Joga fora? Então presta atenção nesse projeto que acontece nas escolas municipais de Pomerode. Tenho certeza que depois dessa reportagem, você vai pensar duas vezes antes de jogar fora a sobra dos alimentos. Olha só! A compostagem faz parte do Programa de Educação Ambiental de Pomerode, que tem como objetivo promover a educação e despertar a curiosidade do aluno e da comunidade sobre o conhecimento do meio ambiente. Afim de dar um novo destino para esse tipo de resíduo. Porque atualmente ele é encaminhado todo para o aterro sanitário. E a gente realmente pode fazer a reciclagem desse resíduo orgânico. Então a ideia é a gente fazer realmente a transformação desse resíduo em adubo e poder utilizá-lo nas hortas escolares e também distribuir para as famílias, para a comunidade aqui do município. Aqui a criançada aprende e se diverte. Além da compostagem na terra, eles também aprendem a técnica nos baldes, onde a grande responsável pela fabricação do adubo é a minhoca. Aqui também conseguem extrair esse biofertilizante, que inclusive já tem marca desenvolvida pelos próprios alunos da escola. Eles reaproveitam esse líquido para vender, para fazer uso depois desse dinheiro em outros projetos. E todo o trabalho dos professores e alunos aqui com a compostagem vale a pena. Porque olha só esse pé de couve, verdinho, bonito, crescido e pronto para o consumo. Agora o projeto entra na sua terceira fase, que vai sair daqui e ser implantado em mais 20 escolas municipais aqui de Pomerode. Isso é praticamente todas as unidades escolares aqui do município e a expectativa realmente é que em 2022 todos esses resíduos orgânicos realmente eles sejam reciclados na própria unidade escolar. E se depender dos alunos, o ensinamento não para na escola. Eles já estão levando o que aprenderam aqui para o quintal da própria casa. Quero levar essa técnica para casa para poder não desperdiçar tanta comida e acho muito bom para o meio ambiente também. Está aí mais um destaque do nosso agronegócio. Reportagem completa domingo, 9 da manhã, no nosso NDAgro. Bom final de semana. Madu, beijo para você. Bom final de semana também. Madu, beijo para você.